ai você é tão linda pena que você não tem uma amiguinha sereia né já imaginou se eu fosse uma sereia nossa seria incrível mas pelo menos eu posso usar a minha imaginação Oi amiguinho golfinho tudo bem é tô passeando pelo mar ai eu adoro esse mar tchau o que mãe sabia que hoje é dia das crianças sério aham e tem um presentinho pra você legal que legal o que será é outra sereia olha agora você tem uma amiguinha vou abrir muito obrigada mãe adorei que bom filha agora você tem uma amiguinha oi amiga oi ai eu adoro esse mar e você eu também vamos passear é boa ideia oi 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 amiguinho golfinho oi amiguinho tchau tchau e aí e aí Bons sonhos, meu amor. Nossa, sou uma sereia. Mas está faltando um pouquinho de água. Eba, agora eu tenho água de verdade. Que divertido. Ai, eu adoro tomar um pauzinho aqui. É tão bom. Mas acho que eu vou mergulhar. Ai, eu adoro o mar. Tão azul, tão belo, tão legal. Nossa, quem será que é aquela? Oi. Oi, tudo bem? Sim. Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Colorida. Porque eu sou toda colorida. Meu nome é Diamante. Você quer ser minha amiga? Claro. Seria um grande prazer. Ai, hoje eu já me andou bastante. É verdade. Que tal a gente tomar o sol? Ahn... Não, vamos continuar no mar. Por quê? Ahn... Tá começando chovendo. Então a gente voltar para o mar. Boa ideia. E eu sei o que eles podem fazer. Aquela rocha tem um formato de escorrega. É, vamos escorregar lá. Agora é minha vez de mergulhar. Eu vou no escorrega. Uiii! Muito legal, é divertido. Amiga, você tem que ir no escorrega. É muito legal. Tá bom, eu vou lá. Uiii! É mesmo, é muito legal. Hihi, muito legal! Hihi, hihi. Nossa, eu tive um sonho super legal. Eu sonhei que eu era uma sereia. Foi incrível. Pena que foi só um sonho. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Eu amei o presente que eu ganhei de Dia das Crianças da minha mãe. Um feliz Dia das Crianças cheio de imaginação para todos vocês. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau.